Fala galera, Nilson Master Drive, como é que vocês estão? Vamos dar uma olhada aqui, como é que está o pátio hoje aqui, vai que cor bonita? Pessoal, está chegando o XT com força, olha, tudo 560 super, mas é muito, chegou na faixa já de uns 100 caminhão, pátio lá em cima lotado, aqui embaixo lotado, na lateral, e agora estamos tendo que levar o caminhão para frente ali também, aliás, vamos levar esse aqui lá para frente para a gente dar uma olhada, olha que XT lindo, e gabine top essa, olha, já vem com bluetooth, estou vendo aqui o microfone, né? Aperto aqui, coloco o volante na posição certa, trava ele novamente, Um arzinho condicionado do top, aqui a gente aumenta a vazão do vento, né? E aqui a temperatura, tudo para a esquerda aqui, é um ar mais gelado, né? Os faróis, esse tem farol auxiliar apenas no teto, e de quinta roda. Reguladores de retrovisor apenas do lado do passageiro, não tem o comando do som, tem uma cortininha, show! Vamos lá, vamos levar, vou colocar o modo manobra aqui, ó. Para o veículo, olha a quantidade. Olha o Maeda, está nessa máquina aqui, gente, boa o motorista. Olha a quantidade de XT. É a época, né pessoal, é a época de usina, e o Scanner é considerado o melhor caminhão off-road que tem, né? Então, não tem para um concorrente nesse modelo XT, não. O caminhão ficou demais, e por dentro é igual um rodoviário, né? O parça, tem que abrir de cá também, aí garoto. Aí tem habilidade, mas não passa ali não, né? O modo manobra ajuda demais, né? Você passa em qualquer lugar com mais segurança. A frente aqui, geralmente a gente usa para os veículos do nosso setor de usados, né? Que é a Local Truck. Local Truck, aí tem veículos de toda a marca aí, que muitas vezes é negociado, né? Com o cliente, quando pega um veículo novo, ou o cliente quer colocar o veículo dele à venda aqui, né? Que é, vende mais fácil, né? Vou manobrar aqui e colocar aqui atrás. Eu vou fazer uma manobra só aqui. E aí já sai alinhada aqui já. Neutron, depois freio de mão. Excelente. Cabine linda, danada. E é isso aí, pessoal. Esse é o XT. O nosso Jeep dos caminhões aí. Olha esse tanque em alumínio. Cubo redutor. O caminhão ficou lindo demais. E é um 560 Super, né? Esse caminhão, vou te falar. Tem uma pressão, tem um conforto, tem uma economia. Ficou a conta perfeita. Beleza, pessoal? É isso aí. Só queria mostrar um pouco aí pra vocês. E chegando mais alguns veículos, alguns veículos diferentes que chegar. Eu quero estar sempre aí trazendo e mostrando pra vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto.